O hospital vazio e não há pacientes porque faltam médicos. Em Varjota, Sertão Cearense, a única unidade hospitalar contava hoje com apenas um enfermeiro. Tem médico hoje? Não, só enfermeiro. O profissional diz que trabalha 17 anos no interior e que a precariedade é comum. É péssimo a gente trabalhar sem um médico. A gente fica sujeito a entrar em qualquer problema maior. A cidade tem menos de 20 mil habitantes e os moradores denunciam o descaso. Pelo dever de cada cidade, cada posto de saúde é para ter médico. Agora é meio dia e o posto de saúde aqui no centro de Varjota continua fechado. Os vizinhos dizem que aqui nunca houve atendimento médico. E a situação é semelhante em outros 455 municípios do país, a maioria distante dos grandes centros urbanos. E o Nordeste lidera esse ranking. Segundo o Ministério da Saúde, 25% dos municípios com carência de médicos estão na região nordestina. No Sudeste, a área mais rica do Brasil, faltam profissionais em 111 cidades. Na periferia das capitais ou no interior, os mais carentes sofrem com o mesmo problema. Fica desse jeito, né? Sem atendimento médico. Se for para morrer aqui, morre. E aí Tchau.